Meu Pivete, eu tava na festa ontem e peguei três negros. Você ontem, três negros. Essa pegada aí, ó. Você tá doido, você tá ficando velho, tá ficando maluco. A única novinha vai dar mole pra você, bimão. Você é homem da escola, bimão. Não dá mole pra você, Pivete. Agora eu pego essa aí, ó. Agora eu pego aqui, ó. Você é donzelo, maluco. A mínima torada que eu dou, ela é engravida. Boa sorte, meu Pivete, vai lá. Pera aí, coisinha. Pera aí. Você tá maluco? Não, calma. O seu pai é da roça, é? Não, por quê? Porque eu tô doido pra pegar na enxaca. Não, desculpa. E o que é que meu pai tem a ver com isso? Eu quero emprego. Não. Eu quero emprego porque, né, um gênero tem que... Você trabalha na corporação da Polícia Militar da Bahia. Claro que não. Por quê? Porque toda vez que eu te vejo, eu fico nervoso pra desgrama. Eu vou com isso, não. Cuidado com o coração. É a idade chegando. Eu não tenho nada a ver com isso. E aqui, você é ladrona? Sou. Você roubou... Você é ladrona? Sou. Passa o celular. Desgraça, pra mim não tem aquela desgraça na sua cara. Mas e a cantada fica aonde? Eita porra. Caralho. Eita. Que coisa linda. Ei. Psi, ô. Ô. Opa ali, que coisa maravilhosa, meu irmão. Eu tô falando dessas coisas que eu gosto, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Eu vou falar uma coisa aqui, meu irmão. Na moral mesmo. Pra mim só serve assim, velho. Cabo verde. Eu tô dizendo. Cabo verde não, né? Olhando bem, ali é cabo preto, né, parceiro? Opa ali, rapaz. Aquele cabelo. Na moral, sem ideia, parceiro. Sem ideia mesmo. Ali é creme. Não tem por de correr, não. Meu sonho de consumo mesmo era levar uma cachorrinha dessa pra minha casa, velho. Que coisa maravilhosa, velho. Você falou o quê, seu ridículo? Você não pega a sua visão, não. Você não se respeita, não. Quer aparecer? Pinta o brioco de vermelho, que é melhor. Que ridículo, que falta de respeito. Boa tarde. Você me conhece de onde? Nem com a senhora eu tava falando. Se feche, vou, mãe, que eu vou aqui. Eita, eu tô falando dessa cachorra linda aqui. É do seu irmão. É sim, bem. Ela é da cria, velho. Dá sim. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu sou apaixonado por cachorro preto, velho. Lá em casa eu tenho seis. Eu tenho dois putos, dois perdigueiros. Eu tenho uma tepa seru que tá com lesse manhosa. Essa doença aqui pega em ser humano. Eu tô morrando. Me dê, eu quero a cria. É, é. Why? Why, meu Deus? Qual que foi dessa doida aí, velho? É, é hunk ziberiano, né? É sim. Ó, velho, cadê os caras? Cadê? Peguei, velho. O que é, rapaz? Você tá viajando? Tava me cagando, tava drogando no nada. Tem uma temporada. E aí, cabeça de arrombar navio? E você é o navio que eu arrombei, velho. E aí, ele, qual foi? Tá ligado, velho? Novo EP que tá rolando aí. Senta até molha. Senta! Senta até molha. Em arembep em jauá. Oxe, Deus é mais. Não, não, não. Licença aqui. Que isso? É uma dessa que eu queria em arembep, meu irmão? Vou digo assim, ó. Ó, ó, ó. Você. É. Negueba, fica na dúvida no poste. Só encostando assim, ó. Será que tá indo? Tá indo. Mas pera aí, Pivete. Pera aí. Você com uma negra dessa aí, você vai fazer que porra? Eu bagaço, Pivete. Você bagaço o quê, velho? Meu nome em arembep é monstrinho da areia. Ah, para. Uma dessa aí, eu chupo até o caroço. Você é barrigo, pai. Já que você chupa até o caroço, chupa aqui que o caroço tá durinho. Aqui, ó. Pois é, amiga. Aquilo mesmo que eu te falei. Investe em mim. Aposta tudo em mim. Investe em mim, mãe. Primeiro, quem gosta de flores é defunto. E segundo, odeio música de sofrência. Eu posso te falar uma coisa? Já tá falando, meu filho. Se beleza fosse merda, você tava toda cagada. E você seria o rei, né? Porque tá com bafo de bosta porra. E outra, eu gosto de homem brabo. Que pega e pisa no pescoço e chama de galinha. Chama de galinha. Ô, 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 ô. Você aqui, ó. Faz atenção pra chupirão. Cadê o dinheiro que você tá me devendo, rapaz? Eu falei que é você. Raul, semana que vem eu limpar. Raul, rapaz. Você tava lá no bar bebendo, rapaz. E não tava com meu dinheiro. Deu até um caneta. Com essa desculpa. Vai jogar na cara. Vai jogar na cara agora. Tá com uma desculpa em cima do ladrão, rapaz. Ô, velho. Eu quero o meu dinheiro. Eu não tô com dinheiro agora aqui não, meu irmão. Depois eu lhe pago, velho. Marcelo, não pensa pra cima de mim, não, rapaz. Me dê o boné, então. Não garanti, ó. O óculos tem mais um beijo. Não, eu sou um lado novo. Gostei, eu comprei outro, velho. Me demonstrar o lado. Vamos pisar. Rá, rapaz. Esse cara aí tem que pisar na cabeça, cara, assim, rapaz. Você é perfeito. Adora, Zé Droguinha. Não, não, velho. Os 2010 de Sunday. TEMP. AP De Ce.. Um.. Real Monetário.